Meu Deus do céu, você nunca esteve tão linda. Eu poderia passar a noite inteira só te olhando, mas hoje não. Hoje eu quero muito mais do que apenas te olhar. Eu faço questão de brindar no seu encontro. A sua volta pra mim. Dessa vez pra sempre. Você não tem o que brindar, Clóvis. Eu nunca serei sua. Como não? Você está aqui, não está? Sobre o meu poder. Minha. Inteira. Até o fim dos seus dias. Você tentou abreviar os meus dias, envenenando aos poucos, não foi? Pra que dizer isso agora? Isso já está no passado. Sabe, Clóvis? Tem uma coisa que há muito tempo queria te dizer. Eu odeio você. Com todas as minhas forças. Eu prefiro morrer. A ter que passar o resto da minha vida ao seu lado. Não diga isso, Sônia. Não estraga essa noite. E é o teu veneno. Aquele mesmo veneno. Que você queria que me matasse. É ele. É ele. Que vai me tirar do seu alcance pra sempre. O que você está dizendo? Conhece isso? Não é verdade. Eu nunca quis. Você quis. Você tentou me matar. Do mesmo jeito que você matou a Laura. Do mesmo jeito que você matou a Laura, seu assassino. Está cedo! Está cedo! Está cedo! Não, minha. Sônia. 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 Sônia, meu amor. Sônia. Por que você vai fazer isso? Eu vou buscar ajuda. Eu vou levar você pro hospital. Não adianta. Clóvis é tarde demais. Por que você vai fazer isso, Sônia? O teu veneno. O teu veneno vai me matar. Você é culpado. Você é culpado. Sônia. 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 O coração está fraco. Está quase sem pulso. Sônia. Sônia. Sônia, você não pode me deixar. Não, Sônia. Estragou todos os planos que eu tinha. Como você pode fazer isso? Você não tinha esse direito. Sô maldita. Sô maldita. Sô maldita. Como é que é, delegado? Recebeu um telefonema. Ah, não diga? Sim, eu estou indo pra ele agora mesmo. O que é que foi, Marcos? Alguma notícia da Sônia? Telefonaram pra delegacia. Uma mulher que não se identificou, disse que o Clóvis está com a Sônia num hotel do interior. E o delegado está indo pra lá pra prender o Clóvis? Sim. Ai, meu Deus, tomara que dessa vez ele não está. Ele me avisou que esse telefonema pode muito bem ter sido um trote, mas ele quer que eu vá pra lá agora mesmo. Vamos, vamos, vamos. Fico aqui queixando pra vocês voltarem com ela. Ai, meu Deus, a minha menina. Ai, Sônia. Sônia. Você está tão linda. A mesma morte conseguiu roubar sua beleza. A polícia. Como é que conseguiu encontrar aqui? A polícia. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, 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 oh!